Alô, Valadares. Alô, Valadares. Alô, Valadares. Põe o fone de ouvido, pô. Fala, fala. Vou botar o fone de ouvido no juiz e você fala com ele. Tá bom, tá bom. Alô, Edson. Você tá bom, meu filho? Pode falar. Tá bom, Edson. É o Valadares, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro de tudo, eu quero desejar a você a maior sorte do mundo aí nesse jogo, que é um jogo muito importante pra você e pra os nossos mineiros, né? E eu acredito na sua capacidade e você vai levar o jogo realmente dentro daquilo que você sabe, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, eu quero te pedir um grande favor. O problema é que deu um puta azarão aqui, que nós estávamos com o jogo marcado pra 21 e 30, segundo a confirmação com o pessoal da CBF. E aí, na súmula, tá pra começar 21 e 15. Nós estamos com a rede pendurada nisso. A rede toda. O jogo vai pro Brasil inteiro. Então eu tô te pedindo que você segure pelo menos 3 minutos do jogo aí pra mim. Começa 21 e 18. Olha aí, o problema é o seguinte. São 21 e 14. Naturalmente vai até uns 3 ou 4, 5 minutos a mais. Até tirar o toque, posse... Mas é, mas você me dá essa colher aí, na hora que você vê 21 e 18, você pode começar, mas antes não, tá legal? Pode ficar tranquilo, Carlos Valadares. Belíssima transmissão pra vocês. Tá bom, obrigado. Um bom trabalho também. Muito obrigado. Alô, Valadares, falou com ele. Falei, tudo bem. 21 e 18, 3 minutos. É, eu tô me esticado aqui. Eu vi com o Raul enchendo o saco dos caras. Pode deixar. Eu te garante mais uns 2 minutos aqui cada um. Ô, Raul, tá me ouvindo, Raul? Raul, tá me ouvindo? Eu tô te matter. Ver... E aí Olha o lance na entrada da grande área. Cortou o Celso. Aqui 0x0 classifica o Vasco da Gama. Perivaldo. Fechado. O centro Carbos Henrique passou. Olha o Cleo aí. Sérgio desviou. Quase o Carbos Henrique pegava a sobra. Mazarop muito bem. Foi no chão e pegou no interior da pequena área. E o Pedrinho reclama do Oliveira que não está marcando o Perivaldo. O Pedrinho reclama porque o Pedrinho não tem mais condições de fazer marcação. Tanto que o técnico Antônio Lopes mandou trocar Oliveira em cima do Perivaldo e liberar o Pedrinho um pouco mais. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. A caída do jogador do Vasco, o goleiro Mazarop, na pequena área. Essa última jogada foi um dos raros momentos em que a defesa do Vasco falhou demais. Quase levou o gol. Começando com o Oliveira e terminando com o Galvão, que também não deu atenção à penetração do jogador. Pelo setor esquerdo, o ataque do Palmeiras. E tudo isso é compreensível em função desse final de jogo. O dramatismo dessa partida aí em que qualquer coisa que acontecer é justa. Qualquer resultado aí vai significar um prêmio ao esforço dos jogadores. A cobrança do tiro de meta feito pelo quarto do zagueiro Celso. O torcedor do Palmeiras começa a soltar os foguetes que guardou para a classificação. Já que o time não está conseguindo, está a quatro minutos do final. Vamos ver. Márcio. Lá em Recife, 40 minutos, 1 a 0 para o Santos em cima do Náutico. Orlando Fomassa cortou, Luiz Pereira está apoiando o ataque. Bola para o Cleo, tentou abrir para o Jorginho na meia-direita. Olha o lance, Mazzaropi pegou. Boa saída do goleiro. Quando estava chegando o ex. E o Orlando Fomassa chutou o jogador do... Não chegou a chutar não, mas ele fez que chutou, né? Ele fingiu que chutou ali para dizer para o juiz que essa tinha sido atitude do atacante do Palmeiras em relação ao Mazzaropi, que evidentemente faz cera. Faz cera para os interesses do Vasco, que é o da Cachimba. Levou o cartão amarelo por isso, Márcio. Vai levar o cartão amarelo, Mazzaropi. Agora o Orlando Fomassa, do jeito que ele foi para cima do Jorginho, vai chutar o Jorginho aí. É, tem que pensar nisso aí. Mas o Mazzaropi tem muita experiência e sabe que, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, ele consegue esfriar um pouquinho esse sufoco da equipe do Palmeiras no final. 0 a 0, Vasco e Palmeiras aqui no Morumbi. 42 minutos e estamos a 3 do encerramento do tempo regulamentar. Wagner, Giovani, aí o Jorginho. Olha o lance cumprido para o Edson Mazzaropi. E o Mazzaropi reclama da entrada do Edson. Roberto. Recebeu a foto do Rocha, mas o Dudu estava com ela ganhando pelo Vasco da Gama a vantagem. Pedrinho, no porta-luz. Roberto. Era para o Pedrinho, falta. Apontou o árbitro e aí está. Grande chance do Vasco da Gama confirmar a classificação, hein? Roberto já se encaminha para segurar a bola, ajeitar e bater contra o gol de João Marcos. 43 minutos, 0 a 0 e ainda um ótimo momento para a equipe do Vasco da Gama. Mineiro levanta no banco e pede muita atenção para essa cobrança. Roberto com as mãos na cintura. Colocado perto da bola, enquanto a formação da barreira, que você observa, que vai proteger o canto esquerdo do gol de João Marcos. Pedrinho, Dudu e Roberto. Roberto apenas encostou para o Dudu, chutou, mas você viu, a bola passou pertinho do gol. Para a linha de fundo, num grande perigo, um susto para João Marcos. Reveja. A cobrança ensaiada com o Roberto e o Dudu. Mineiro mandando todo mundo para frente, de pé no banco agora, mandando todo mundo para frente. Ele quer que o time gaste os últimos 14. 44 minutos, um emocionante jogo de bola no Morumbi. De muita luta, de muita gama. Saiu, Cléo. São 22 heróis. Um grande jogo. Olha a bola peralhinha de lado, chutada pelo Pedrinho. Vai ganhando o tempo o Vasco da Gama. 44 minutos lá em Recife, 1 a 0 para o Santos, que já pode se considerar classificado. E aqui, 45, tempo regulamentário esgotado. Aí, o Perivaldo. Cabrigo Oliveira. Para o Pedrinho, chutou contra o próprio Oliveira. Jorginho puxou para o Cléo. Um congestionamento total na entrada da grande área do Vasco. Olha o toque de cabeça do Márcio. Sai, Mazarop pega pelo Vasco da Gama. Márcio Guedes. Independente de qualquer resultado, tudo indica que o Vasco vai obter a classificação. Mas, de qualquer forma, espetáculo que agradou, principalmente no segundo tempo, pela garra, pela luta dos jogadores. O Palmeiras teve momentos mais perigosos. Foi melhor no primeiro tempo da partida. Mas, no segundo, o jogo mudou de rumo, mudou de tom. Foi um jogo de raça, um jogo de correria. Um jogo típico mesmo, do estilo das duas equipes. Gostei muito da atuação do Carlos Alberto Borges, do Jorginho. E, como sempre, do Pedrinho, pelo Vasco. Principalmente do Mazarop, que foi realmente uma figura fundamental no Vasco essa noite. Olha o Pedrinho. Pedrinho Gaúcho descendo pela ponta direita. A marcação rocha. Pedrinho ganhou. Roberto acompanha. Olha o lance. Pedrinho quase faz o gol do Vasco da Gama. 46 minutos. Um grande lance de Pedrinho. Reveja a jogada individual toda dele, toda dele. E agora passou muito perto. A pita é de suma alcance ao Vasco. O Vasco está classificado 0 a 0. De Ará e Gaúcho. Alçalio Lopes. Está aí o Vasco classificado. Grupo muito difícil do Vasco da Gama. É do Palo de Tati mesmo. Você está sem Pedrinho para o próximo jogo, que pode ser contra o Flamengo. Deve ser contra o Flamengo. Mas não tem nada, tudo bem. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Não tem nada, tudo bem. Não tem nada, fica. Obrigado.